Em 14 de fevereiro de 2022, a Capcom publicou uma página com uma contagem regressiva que absolutamente ninguém tinha certeza do que era. Mas para qualquer fã familiarizado com o circuito Capcom Pro Tour, a primeira coisa que vinha à cabeça é que a contagem terminaria na conclusão do último dia de exibições das finais de temporada do CPT 2021. Isto é, na madrugada do dia 20 para o dia 21 de fevereiro. Essas exibições aconteceram no lugar da Capcom Cup 8, que mais uma vez foi cancelada por causa da pandemia. Enquanto fãs especularam no Twitter e em outras redes sociais se o anúncio seria relacionado a Resident Evil ou a outra grande franquia da Capcom, era uma grande coincidência o relógio bater sua marca exatamente na conclusão do circuito CPT. Ainda mais se somarmos a isso o fato de Street Fighter estar completando 35 anos em 2022. Para a alegria dos entusiastas de jogos de luta, não apenas a Capcom revelou uma nova coletânea contendo 10 títulos clássicos com o rollback netcode, mas Street Fighter 6 foi finalmente anunciado. Com isso, aqui estão 10 personagens que precisam voltar para o jogo. Você sabe como sem querer Street Fighter 4 quase fez os jogos de luta acabarem? Ou sabia que as empresas ficam lançando versões do mesmo jogo por causa de uma coisa que a Chun-Li fez 30 anos atrás? Essas e outras respostas você encontra no canal Segredos dos Games, do Renato Cavaleira. Ele é jornalista e fazia roteiros para canais como Kofi da Depressão e Eterno Ninja e agora está com seu próprio canal. Para fãs de Street Fighter, The King of Fighters ou até franquias menos conhecidas, eu recomendo que você siga o mais rápido possível o canal Segredos dos Games. O link tá na descrição. Para essa lista eu vou deixar de fora escolhas óbvias, como Ryu e Chun-Li. Em vez disso, a lista inclui personagens que não vemos há um tempo ou que foram introduzidos especificamente em Street Fighter 5. Ao final, você verá a minha escolha do elenco ideal de lançamento para Street Fighter 6 com 22 personagens. Crimson Viper, conhecida como C. Viper, é a agente secreta da CIA que conquistou muitos fãs desde sua introdução como um dos personagens originais de Street Fighter 4. Responsável, obstinada e mãe da pequena Lauren, C. Viper não apenas foi bem recebida por sua personalidade, mas especialmente por seu design único e gameplay frenética. Focada em mix-ups capazes de causar pesadelos por semanas e com suas habilidades de fogo e eletricidade proporcionados por seu traje de batalha, é difícil imaginar que ela fique de fora do próximo jogo da franquia. O ninja de Final Fight, introduzido ao universo de Street Fighter na série Alpha, é outro forte candidato para retornar. Gai é o ninja que defendeu Metro City ao lado de Koji e Hagar, mas que não apareceu em Street Fighter 5 apesar de ser um favorito de muitos fãs. E isso é claro, porque em seu lugar tivemos a inclusão de seu mestre Zeko, o responsável por transformar Gai de um delinquente em sua adolescência para um disciplinado praticante do Bunshin Ryu. Na enquete de personagens favoritos conduzida pela própria Capcom em 2017, Gai foi o vigésimo personagem mais votado, entre um total de 109 lutadores. Talvez você não saiba, mas G é oficialmente o chefão de Street Fighter 5. Introduzido em 2018 na versão Arcade Edition do game, o presidente do mundo tem um dos melhores designs originais da série Street Fighter em muito, muito tempo. Ele parece uma mistura do tio Sam com Abraham Lincoln, com movimentos inspirados em Michael Jackson e uma possível ligação ainda não confirmada com o personagem Q de Street Fighter 3. Eu não me importo se eles são a mesma pessoa, mas definitivamente eu quero ver até onde vai essa história. Tecnicamente, são dois personagens, mas considerando que Yun e Yang nunca apareceram sozinhos em um jogo de Street Fighter, eles são fortes candidatos para um retorno. Eles são dois dos personagens mais populares da era Street Fighter 3, e retornaram na versão Arcade Edition de Street Fighter 4. Yun e Yang são representantes proeminentes da nova geração de lutadores em um universo que há muito tempo gira em torno de Ryu, Ken, Gai ou Chun-Li. Ao lado de outros jovens com potencial, eles podem ser o rosto do futuro de Street Fighter. Mas por favor Capcom, não deixe o Geneji ser um super quebrado mais uma vez. Obrigado. A Kira foi introduzida ao universo de Street Fighter apenas na última temporada de Street Fighter 5, em agosto de 2021. Ela é o primeiro personagem jogável de Rival Schools a cruzar oficialmente as fronteiras de Street Fighter, junto de seu irmão Daigo Kazama. Com seu design único e mecânicas exclusivas de Rival Schools, seria um tremendo desperdício confinar ela apenas a última temporada de um jogo que está chegando ao fim. Esse é um ótimo jeito. Aqui é o mix-up. Oh, ele foi acertado! Oh, meu Deus! Ele pode chegar e chegar? Ele pode chegar e chegar e fazer o Critical Art still! Ele pode? Essa é a route! Essa é a route para o Critical Art! Oh, meu Deus! E ele cobbleda tudo o caminho através do Remochi, mostrando como é feito! Live e em full efeito. Set point, assim. Sean Matsuda é o jovem brasileiro introduzido em Street Fighter 3 como aprendiz de K-Masters. Laura é sua irmã mais velha. Sean, na verdade, é um personagem muito fraco no universo de Street Fighter, mas particularmente teimoso. Em suas aparições em Street Fighter 3, ele é sempre derrotado por seus oponentes. E sua única vitória acontece em um sonho, quando ele é o grande campeão de um torneio de artes marciais. Na realidade, ele foi nocauteado nas qualificatórias, mas quando quem oferece seu troféu a Sean, o jovem prontamente recusa dizendo que um dia vencerá por conta própria. Ele pode ser fraco, mas sua perseverança lembra muito o maior protagonista da série. Seria, no mínimo, divertido ver seu amadurecimento de um alívio cômico para uma verdadeira ameaça. Gen é um dos personagens originais do primeiro Street Fighter. Lançado em agosto de 1987, há quase 35 anos, ele retornou na série Alpha e em Street Fighter 4, e é oficialmente um dos personagens mais fortes da franquia, ao lado de Oro e Akuma. Gen era um velho amigo de Dorai, o pai de Chun-Li, e seu estilo de luta é único em termos de apresentação e gameplay. Conhecido por procurar um confronto até a morte, o velho mestre chinês deveria voltar antes que seja tarde demais. Dudley é o nobre e honrado boxeador inglês introduzido em Street Fighter 3 como um oposto do arrogante e trapaceiro Balrog. Dudley é um dos favoritos absolutos entre fãs de Street Fighter, e seu design e personalidade são simplesmente encantadores. Ele possui algumas das frases mais icônicas de Street Fighter 3, além de combos que derrubariam os oponentes mais durões da Shadalu e a Lampson. Seu retorno na franquia é praticamente obrigatório. Praticamente todo jogo de luta tem seu Bruce Lee. Mortal Kombat com Liu Kang, Tekken com Law, e para Street Fighter, Fei Long, o ator de filmes de artes marciais que entra em torneios para testar suas habilidades. Ele definitivamente é um favorito, e sua ausência em Street Fighter 5 fez apenas os fãs ansiarem pelo seu retorno ainda mais. Se eu fosse apostar em um personagem que sem sombra de dúvidas retornará em Street Fighter 6, eu devo dizer que essa personagem é Makoto. Originalmente introduzida em Street Fighter 3, ela retornou em Street Fighter 4, mas ficou de fora de Street Fighter 5. Apesar de ter sido votada como a segunda personagem mais popular da franquia na enquete oficial promovida pela Capcom em 2017. Atrás apenas de Sakura, que pouco tempo depois foi anunciada como DLC da versão Arcade Edition. Makoto não apenas é uma das maiores favoritas para retornar. Com seu design simples e eficiente, somado a sua força bruta e suas nobres motivações, eu simplesmente não consigo imaginar o futuro de Street Fighter sem personagens como ela para representar a nova geração. Como prometido, aqui estão minhas escolhas para o elenco inicial de Street Fighter 6. Apenas 5 personagens dessa lista aparecem no elenco original, porque 5 deles viriam como DLC, ao lado de outros personagens queridos como Cold e M. Bison. Mas e você, concorda? Quais personagens você quer ver retornando no próximo game? Que tal falarmos disso em detalhes em outro vídeo? Por enquanto, obrigado por assistir e clica aqui para conhecer as influências reais por trás dos personagens de Street Fighter.